Senhor Presidente, senhores senadores, senadoras, telespectador da TV Senado, da Rádio Senado. Presidente, senador Cristóvão, primeiro eu quero parabenizar V. Exª, que sempre nessa casa tem tido essa luz diferente. V. Exª, depois eu quero falar do senador Sarney, vou falar de todos e V. Exª foi muito feliz em ser o signatário dessa sessão especial que hoje faz uma homenagem tão justa a um segmento da sociedade que passa por talvez as maiores crises nesse país. Mas eu quero antes cumprimentar todos que compõem essa mesa. Presidente Sarney, que é uma honra enorme estar aqui compondo essa mesa, é uma honra enorme a esse país, a essa nação. Eu lamento chegar senador aqui recente e não encontrá-lo nessa casa, porque sem nenhuma dúvida é uma fonte permanente, esse privilégio é só do senador Lobão. É um privilégio poder estar convivendo e bebendo a água da sua sabedoria, um homem que atravessou aí os momentos mais difíceis da política e da democracia e Deus eles escolhe, tem pessoas que são predestinadas. E o senador Sarney, o presidente Sarney é essa pessoa, essa figura, um homem que tem mais de 50 anos ocupando cargos relevantes dentro da República Brasileira, fez a transição democrática e tem selado contribuições que aqui talvez só Rui Barbosa tivesse tamanha competência para declinar aqui os valores democráticos, a importância da sua presença na democracia e que Deus lhe dê muitos anos de vida ainda, porque o Brasil precisa sempre da sua presença, do seu conselho, da sua sabiência e da sua inteligência. Quero aqui também saudar, cadê as palmas para o Sarney, não merece? Essa é a vida dele, né? A vida inteira nesse sentido. Quero saudar também o presidente da SARA, a senhora Lúcia, parabéns, Lúcia. Quero saudar aqui o ministro Carlos Átila, que é do conselho. Quero saudar o ministro Sepúlveda Pertence, também ali, uma presença importante. E a viúva, a senhora Hesita, Coelho Campos da Paz. E as demais autoridades, quero saudar os senadores presentes, senador Lobão, senador Elton, que estão aqui, né? Nesse momento. Quero aqui saudar também os familiares, doutor Aloysio, que é Aloysio Campos, neto, filho, a Isabela Campos, que foi citada, filha, a Priscila Campos, também que é filha, a Maira, né? Maira, né? Isso, Campos, da Paz, que é neta, a Manuela, que é neta, a Valesca, que é Nora, e todo o corpo presente aqui que faz o SARA acontecer. Senhor presidente, senhores senadores, público presente, eu hoje me sinto, de certa forma, privilegiado. Estar aqui na tribuna do Senado nessa tão justa homenagem. A minha mãe era indígena e empregada doméstica. E como ela era indígena, ela herdou dos pajés, que são aqueles médicos, que não são médicos das comunidades indígenas, que acumularam ao longo do tempo uma sabedoria enorme, que agora nós tivemos o privilégio de aprovar nessa casa a questão da biodiversidade, onde a gente vai valorizar esses conhecimentos, ela, no final de sua vida, ela fazia da casa dela uma casa de oração, uma casa de distribuição de conhecimento. Era diariamente uma fila enorme de pessoas que iam ali pegar uma oração, pegar um chá, pegar um conselho, enfim. Então, a saúde, sem nenhuma dúvida, tudo é importante na vida do ser humano. A vida, que é o maior bem que eu acho que Deus nos deu, mas a saúde, ela é o carro-chefe dessa pujança, dessa vitalidade e da razão de você viver. Eu fiz aqui um singelo, uma singela lembrança, né, da importância do Sara na vida da humanidade, na vida brasileira, na vida das pessoas do nosso país. E coloco aqui, senhor presidente, que quando a gente conversa sobre saúde pública no Brasil, logo a gente escuta, não presta, não funciona, não atende, nada acontece. Esse é o sentimento popular, mediano popular, mediano para mais do que mediano. É o primeiro sentimento que a gente tem, infelizmente, de um quadro generalizado, digamos assim, de todo o país. Mas quando se fala do Sara, a coisa é diferente, a história é outra, né, é um passo para o céu, é o passo da esperança, é o passo do encontro que a tua restabelecer a tua saúde. Eu sou do estado de Roraima, estado muito distante, e ali eu vejo uma peregrinação permanente de pessoas. Quando eu vou ali no hospital, e tive agora esse final de semana lá, e vi muitas pessoas, nessa cidade acontece muito acidente de carro, tem muita moto, e o jovem ali recebe, tem muitos deles que são extremamente prejudicados. E todos diziam assim, senador, eu quero ir para o Sara, senador, eu quero ir para o Sara. Parecia que eu era o presidente do Sara e que eu tinha um avião direto para o Sara, para trazer, por a credibilidade, né, pelo trabalho sério que é desenvolver. Quero também aqui, ainda no meio do meu discurso, saudar a nossa senadora Ana Mélia, que está ali presente também, né, do Rio Grande do Sul. Portanto, sem nenhuma dúvida, o doutor Aloysio Campos da Paz, Campos, como diz o poeta, senador Elio também aqui presente, e o senador Sarney deve gostar muito disso. Campos é paz, é liberdade, né, é isso. E paz teria um nome melhor? Teria um nome melhor? Então, são as predestinações. Deus escolhe os dele. Aos grandes homens, às grandes mulheres, os grandes desafios. E sem nenhuma dúvida, ao doutor Aloysio, coube esse grande desafio, esse grande modelo, esse grande exemplo, que foi lutar pela qualidade que hoje nós temos na saúde do Sara. Falando em qualidade, portanto, um bom atendimento, excelente atendimento, soluções para a saúde, são as marcas da Rede Sara dos hospitais. A homenagem que fazemos hoje a essa instituição, é o seu fundador, doutor Aloysio, é muito pequena diante dos enormes serviços prestados por ambos ao Brasil. A Rede Sara teve sua semente lançada com a criação da Sociedade Civil de Utilidade Pública Pioneiras Sociais, em 1956. Portanto, aí quase 60 anos, né? 60 anos. Em 21 de abril de 1960, o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek foi implantado pelo Pioneiras Sociais em Brasil, com a inauguração realizada pelo Presidente da República, Juscelino Kubitschek. Nos anos de 1968, o doutor Aloysio Campos da Paz, Júnior, tornou-se o diretor do Centro de Reabilitação, iniciando um modelo revolucionário de gestão hospitalar pública no Brasil. Em 1980, sob o seu comando, é fundada a Rede Sara dos hospitais de reabilitação. Em 1993, a segunda unidade da Rede é inaugurada para a felicidade do povo do Maranhão, e aí o senador Zaneide deve ficar muito feliz, e o senador Lobão, lá no Maranhão. E depois, em 16 anos, sete outras unidades surgiram em capitais brasileiras, né? Receberam aí hoje o Hospital Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Salvador, Rio de Janeiro. Hoje, a Rede Sara é referência mundial em reabilitação neurológica, financiada com recursos da União, atendeu em 2014 mais de 1 milhão e 500 pacientes por ano, 68% deles nas classes C, D e E. Olha que importância, né? Exatamente aqueles que não têm como meter a mão no bolso e bancar o seu tratamento. E aí está esse hospital da mais alta qualidade, com os melhores profissionais, com o melhor desempenho, atendendo exatamente a classe mais necessitada do povo brasileiro. Então, aí 98% das pessoas estão satisfeitas com o atendimento recebido. Ah, se a política fosse assim, né? Que tivesse com 98% de aprovação. Que seguimos esse caminho, né? Que a política também siga esse caminho de buscar essa aprovação do Sara. Agora, para acontecer isso, o político não pode roubar, não pode ser corrupto, tem que trabalhar para o povo e servir o povo, que essa é a campanha da fraternidade, hoje, da Igreja Católica, servir. A política, ela é para servir, não ser servida dela. Como o Sara serve, ela tem uma aprovação dessa que merece o aplauso de vocês agora, 98%. Entre esses pacientes satisfeitos, senhor presidente Cristóvão, encontramos inúmeros roraimenses, da minha terra amada, que são encaminhados a essa unidade, aqui em Brasília, na Rede e também lá no Maranhão. Muitos vão para lá. Que hoje, graças a Deus, o Roraima é dividido entre o povo maranhense e o povo roraimense, né, presidente Sarney? Então, sempre um atendimento humanizado e de excelente qualidade. Aliás, por essa razão, um dos objetivos do mandato é levar para a Boa Vista uma unidade do Sara. Se Deus me abençoar e se der tudo certo, nós vamos colocá-la assim. Senhoras e senhores, é impossível desassociar a Rede Sara do seu fundador. Doutor Luiz do Campo da Paz Junho fez da medicina uma profissão, fez mais que uma profissão, fez um sacerdócio. Dedicou-se de corpo e alma a preservar e melhorar a vida de seus pacientes. Focou todos os seus esforços em tratar os doentes, não apenas como doente, mas, sobretudo, com o coração recheado de humanidade. Reabilitar um paciente, para o doutor Aloysio, envolver enxergar a pessoa como um todo, como alguém que tem crença, experiência e laços efetivos. E não só uma incapacidade física, era vê-la, antes de tudo, como um ser humano, cheio de potencial e cheio de vida e devolver na sua plenitude da sua capacidade física. O viés humanista forma a base do trabalho da Rede Sara, que tem entre seus princípios trabalhar para que cada pessoa seja tratada com base em seu potencial e não nas suas dificuldades. Transformar cada pessoa e agente da própria saúde e viver para a saúde e não sobreviver da doença. senador, sonhador e realizador que era. O doutor Aloysio teve a suprema habilidade de ser mentor de outros sonhadores para levar adiante seu trabalho. Sonhadores liderado desde 1994, presidente da doutora Lúcia, que está ali cheia de graça, de alegria, por estar vendo esse grande reconhecimento. Neurologista de renome internacional. Senhor presidente Cristóvão, perdemos um grande brasileiro no início deste ano. Não há capaz de honrar adequadamente um homem como foi o doutor Aloysio Campos da Pai Júnior. Por essa razão, encerro minha fala com uma frase que ele costumava dizer, o que eu resumo a um só tempo, seu humanismo e o senso de justiça. Não admito chá de eva doce para o pobre e tomografia computadorizada para o rico. Esse é o homem do povo que fez a Sara, o hospital da Sara, a sua cara. Obrigado. 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 Obrigado.